E amanhã às 8 da noite acontece o projeto Som na Sala com os shows de Pramit Almeida, Saulo Fietz, Tiago Rubens e Sander Frois na Escola de Filosofia Nova Acrópole que fica na Praça da Matriz 148 no Centro Histórico de Porto Alegre. E a gente assiste agora o clipe da música Surfista da Paz de Sander Frois. Ele também faz parte da Chima Roots, ele é compositor e guitarrista de Chima Roots. Um grande abraço para o pessoal da Chima Roots, está na hora de vocês aparecerem e fazerem um som aqui para a gente. Vamos aí, curte o clipe aí. E o seu vento, domador E o seu vento, criador do caminho. Mas tudo há seu tempo Antes do filho, o pai e o avô Vida é feita a folha ao vento Venta o tempo que chegou Feito Deus, ele já traçou seu destino E deu pra perceber que os porquês têm sua razão Coração, quem vai dizer Por nós Quem sabe vai nascer No peito um sentimento Navegador da história ensinar Eu vivo esse encanto E aceito os desafios Sigo contornando as pedras que cortam o rio Eu vivo esse encanto No meu entendimento Feliz a folha que aceita o destino Feliz a folha que aceita o destino vem Feliz a folha que aceita o destino vem Eu vivo esse encanto E aceito os desafios Sigo contornando as pedras que cortam o rio Eu vivo esse encanto Eu vivo esse encanto No meu entendimento Feliz a folha que aceita o destino vem Feliz a folha 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 que sou eu E você No radar desta quarta-feira a gente tá recebendo a banda Mariposa Quero pedir desculpa pros outros integrantes De ser as meninas da Mariposa Mas é uma banda, né? Que tem duas meninas como vocalista Como é que surgiu essa formação de duas meninas? Não é algo muito convencional, né? Como é que vocês chegaram nesse ponto de ter duas vocalistas? Porque não é uma back vocal da outra, né? Vocês cantam juntos, às vezes dividem É, exatamente A gente já cantava antes quando a gente se conheceu Então acho que ficou bem honesto assim, né? Uma divisão justa Honesta? Não, aconteceu o encontro meu e da Roberta Foi super por acaso Eu já cantava, a Roberta também cantava E a gente se encontrou porque eu ia fazer um show No mesmo lugar que ela E a gente tinha um repertório bem parecido E a gente não tinha se encontrado ainda pra fazer um som Daí eu tapo ensaiar e ela justamente foi ensaiar no mesmo lugar Com as mesmas músicas quase Praticamente E daí a gente resolveu, então vamos fazer esse show juntas Aí a gente já, a partir dali foi uma loucura Já começou a Mariposa a voar por aí Que cantam, mas não são cantantes, né? Não somos cantantes Não somos cantantes Sempre ocorre essa gafe, né? Porque nós não tínhamos o domínio pra poder botar Mariposas só Nós tivemos que botar alguma coisa a mais E escolhemos cantantes E aí agora as pessoas olham o nosso e-mail e acham que nós somos Mariposas Cantantes Mas nós somos as Mariposas Que cantam É, encanto Vamos falar sobre a banda Essas composições que vocês mostraram hoje Vão tocar daqui a pouco mais uma Como é que funciona na hora de fazer as letras, na hora de fazer os arranjos? A banda tá passando assim por um processo novo de transformação Estamos em metamorfose da Mariposas A entrada do Vinicius Brown A gente tá arranjando as músicas novamente com a nossa gaita maravilhosa agora que veio Então acontece, esse processo de criação é muito... Todo mundo às vezes se junta e cada um dá um pedacinho e começa a fazer uma música A gente vai lançar hoje, logo mais, a próxima música É uma música que é do Diogo Bambucha, que a letra é dele, o arranjo é do Thiago Essa música que a gente cantou agora antes, Samba da Mi É de uma amiga nossa, Michele, que nos deu a letra A Canto do Canto a gente já tem há algum tempo, né? E fizemos juntas Fizemos juntos Que tem um clipe, né? Com uma formação diferente Exatamente Formação diferente Até hoje a gente optou por não mostrar o clipe Porque nós queremos fazer um novo clipe Com o pessoal novo da banda Com a harmonia da gaita É o que tá faltando, mas a gente... Mas vamos voltar aqui pra te mostrar nossos novos clips O nosso trabalho é em conjunto Acontece, o pessoal se junta e vamos fazer um som e a gente cria E os próximos shows de vocês? Então, o nosso próximo show é no Parafernália Agora é dia 28, sábado Estão todos convidados E depois acompanhe a nossa agenda lá pelo Facebook Banda Mariposas, adicionem Estão todos convidados Serão muito bem-vindos É um bar que você já tem um público certo A galera gosta de assistir vocês Exatamente, um beijo pros nossos amigos lá E me diz mais uma perguntinha Afinal, antes de vocês fazerem mais um som A gente acabou se encontrando em uma das manifestações Que aconteceram aí em Porto Alegre Na manifestação que aconteceu na Praça da Matriz Foi uma das manifestações que teve apresentações artísticas E tinha algumas pessoas dizendo lá com gritos de ordem Ah, não tem que ter música A música é palhaçada na manifestação Vocês que fazem música O que vocês acham da música inserida em manifestações? Bom, vou falar por mim Aquele dia a gente se encontrou E antes a gente deu uma entrevista pra ti Inclusive essa matéria passou aqui no radar com as meninas É, né? A gente se encontrou e tu fez a pergunta Pai, a gente deu uma opinião Deu a nossa opinião sobre aquele momento Só que quando Depois que a gente deu a entrevista pra ti Aconteceu uma série de coisas Que a gente se arrependeu daquela entrevista Bah, eu queria voltar atrás de se apropriar Pelo amor de Deus, não passa Porque começou com todo um evento Com uma causa E depois no meio Se transformou aquilo E virou numa grande bagunça Uma grande baderna Eu acho que uma manifestação Ela pode ter apresentações artísticas Mas ela não pode perder o foco Do porquê que está ali acontecendo aquilo Não simplesmente aí Daqui a pouco todo mundo vai lá pra curtir Fazer uma manifestação e virar uma curtição num show E daí acaba em festa Acho que não é isso Legal, então a gente continua o radar Com mais um som aqui das meninas Quero agradecer já a presença de vocês Mais um som aí, valeu, até mais! Até mais! Obrigada, Piara! Vamos embora então com o Salve Zé Uma homenagem ao Zé Pelintra Bate na palma da mão Samba na ponta do pé Respeito na saudação Salve Zé Acorda cedo no morro Acorda cedo no morro Veste-se pra trabalhar Sapato uniforme em cor Quem tinha para almoçar Não vai bem Não vai bem do trabalho Não vai 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 do trabalho Então com o Salve Zé Ele vai dormir malandro e acordar trabalhador Bate na palma da mão Sama na ponta do pé Respeito na saudação Salve Zé Bate na palma da mão Sama na ponta do pé Respeito na saudação Salve Zé E hoje a Casa de Cultura Mário Quintana está completando 23 anos de existência Com várias atividades gratuitas até domingo Uma delas é a apresentação da Antigueira Jazz Que rola amanhã ao meio dia e meia na Travessa dos Cataventos Na própria Casa de Cultura E nesse sábado o Rapa e eu também fazem show no Peps On Stage às 11 da noite Para finalizar o radar desta quarta A gente curte o vídeo da música Alto Reverso Que faz parte do novo trabalho do Rapa E era isso, o programa de hoje vai ficando por aqui A gente volta amanhã às 6h30 da tarde ao vivo aqui dos estúdios da TBE E o programa de hoje é reprisado às 2h da manhã Valeu, até mais No fim do dia E o programa de hoje é reprisado às 6h30 da tarde ao vivo aqui dos estúdios da TBE